Acidente de tráfego não vai acontecer e a sexta semana que resulta que a barriga de retanço que se motoriza a Yamaha e a área Matadoru. Suspeito caso não se submete ou não vai ao processo de investigação. Não é se parte vítima, não suspeito a Sorumaluona e a Esquadra Veracruz. Não suspeito mais para a visita vítima e a residência, não é possibilidade de parte a rua se resolve, ter família. Segundo o comandante pente do município, Dili, Superintendente Euclides Belo, Atolio Jiracné e Igenia Canar Fatim, Caicoli Dili. Na sexta-feira, dia 1 de fevereiro, depois da minha confirmação, parte de sexo em investigação de trânsito. Aqui está a vítima alta na baúma e parte suspeito, naquele momento, conduz o motor, ou disse que é vítima, não é? Sexta, depois do acontecimento, não me apresentou aquela Esquadra Veracruz, ele disse que é sexo em trânsito de investigação criminal. Portanto, hoje, se é mais vale, nós temos que mais vale a Esquadra Veracruz, a secção de trânsito de trânsito de união, temos que mais vítima de minha mãe e hoje, se vai receber vítima e uma. Dada uma motorizada, não é? Mas quem envolve esse acidente de trânsito de trânsito, ele disse que 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 ele disse. Napoleão Xavier, Anicê Tulete, XMN